Música Meu nome é Edmilson Martins Ferreira, conhecido por meu Deus da Verdura. A minha profissão, eu sou agricultor, desde os meus 5 anos de idade. Hoje eu estou com 57 anos de idade. O que motivou você a fazer essa orquinha? Foi um avô, um avô que eu tinha, o nome dela é senhor. Ele se motivou, aí meu pai, ele não era muito ligado em verdura, mais pescaria. Aí eu via que eu ia para ele, era pequenininho, via umas coisas bonitas lá, né? Aí eu disse, pronto, eu vou ficar mais ele trabalhando. Aí eu fiquei ajudando, 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 pronto. Fui aprendendo, aprendendo, aprendi rapidinho, pronto. Quando eu estava com 6 anos, já estava até plantando já verdura. Nós temos alface, tem coentro, tem cebolinha, tem pimenta de cheiro, tem hortelã, tem couve e tem tomate. E fora as pés de planta de rosa, de pé de arruda, pé de hortelã da filha grande, pé de coroma, pé de agrião. Nós temos também o roseiral e tem um plantinho de planta de fruta, né? Coqueiro, mangueira, cajueiro. Nós temos pé de pinha, pé de ciriguela, tem muita fruta. O que você acha que plantar de tudo junto já ajuda de que maneira? Ajuda muito. Porque às vezes chegou uma pessoa aqui e disse, só tem verdura de novo. Tem banana, tem mamão, tem coco seco, coco verde, tem pinha, tem ciriguela, tem manga, tem caju. Aí o pessoal vê e pronto, bota cinco reais, bota dez reais, bota três, bota dois. Aí eu vendo o pessoal, né? O que vem pra mim eu acho uma alegria muito grande. O que vem pra mim? Meu nome é Marlene, tenho 62 anos e sou do lar. Em 2020, quando nós chegamos aqui, era o Matagal, né? E graças a Deus, éramos dez. Então foi um trabalho muito, muito cansativo, mas gratificante, né? Porque sabíamos que dali vinha frutos. Então foi devastado todo aquele mato e começamos a plantação da horta. Nós começamos com coentro, couve, com alface, tínhamos mamão, banana, maracujá. Chegou a pandemia, né? A gente ficou meio que parado e assustado. Mas aí nós, Francisca, que é do MST, nos apresentou os agentes populares de saúde. Todos os meses, nós, durante a pandemia, cadastramos algumas famílias. Queríamos fazer muito mais, né? Queríamos saber um pouquinho do dia a dia deles, como estava. Alguns a gente até pôde fazer. Fizemos visita, tinha pessoas com câncer. E essas pessoas precisavam, sim, não só do alimento, mas também do contato físico, que estava muito, muito difícil. Era muito assustador. E a horta, vocês vão ver, né? Continua, temos aí uma plantação de coentro. Essa plantação de coentro nós fazemos e colhemos. Dessa colheita, 30% fica para o projeto, para comprar as próximas sementes. E 70% é dividido entre nós. Eu sou só dona de casa, né? Mas quando eu estou aqui, eu sou uma pessoa que planto, que tem o sonho que se eu plantei eu vou colher, né? Também não é muito a renda, mas o que vem é bem-vindo. O Horto Florestal Parque das Serras, também chamado de Horto Pitimbu, ele surgiu em 1991, quando um grupo de moradores aqui desse bairro, Pitimbu, cidade satélite, um dos primeiros bairros planejados do Brasil, resolveu se indignar com um terreno que estava sob ameaça de virar lixão e de sofrer especulação imobiliária. E aí esse grupo de moradores resolveu se reunir, pleitear com a prefeitura a posse dessa área. A partir da fundação do Horto e desse movimento para replantir o resgate de áreas verdes, o Horto acabou servindo como um grande ponto de encontro e vem servindo como um grande ponto de encontro das pessoas do bairro, em que elas conseguem trazer as famílias, as crianças, as pessoas podem voltar a interagir cada vez mais em sociedades que nos incentivam a serem indivíduos e não coletivos. A maior parte das pessoas, quando chega ao Horto, diz que tem mais qualidade, que se sente relaxada, que se sente integrada, que sente paz, que sente silêncio, mas que cada vez mais a sociedade consiga se reunir nos seus espaços, se entender coletivamente e trabalhar juntos. E aí o poder público naturalmente vai ser cobrado e com certeza vai ter que atender, porque é uma necessidade humana de sobrevivência em grandes cidades que a gente volte a manter a arborização, as áreas verdes e esse senso de coletivo. Extremamente estratégico para que a gente continue tendo arborização. E com esse objetivo de arborizar e manter corredores verdes dentro da cidade foi que surgiu o Horto Florestal Parque das Serras, dentro do que deveria se chamar uma área Parque das Serras. Hoje eu me sinto motivada a estar aqui. Tem um símbolo de cada uma dessas plantas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.